O que foi que aconteceu aqui, mano? Tudo explodiu e, mano, sai daí, statics! Você não tá vendo o zumbi parasita atrás de você, não, mano? Ah, eu não vi! Mano, o zumbi parasita foi o único que ficou, o resto desapareceu. Será que, de repente, eles viraram algum monstro por aí e vazaram, foram lá pra floresta? Mano, alguma coisa explodiu aqui e só sobrou o parasita. A gente não pode ficar perto dele, senão a gente vai ser infectado pelo vírus zumbi, mano. Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu no nosso laboratório? E aí, galera, beleza? Cole aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um episódio de Armagedon, meus queridos. Nossa série, Incrível e Soberana, que geral curte, né, mano? Então, explode o like, tá? A série tá chegando no fim. Esse aqui é o penúltimo episódio. Queria falar pra vocês que o próximo já vai ser o último episódio da série, porque, infelizmente, tudo tem seu fim, né, meus queridos? Então, estamos chegando aí ao final da série. Mano, já vão dando adeus aí, que, infelizmente, é assim que funciona a vida, né? Adeus. Adeus, tá ligado? Nossa, sai de perto desse bicho, mano. O que aconteceu, meus queridos? Eu cheguei até aqui no nosso laboratório pra ver o que tinha acontecido, né? Mas, mano, o parasita tá aqui, ó. E eu não sei. Eu acho, gente, que ou alguém explodiu, ou... Deixa eu ver, tem uma plaquinha aqui, ó. Mas quem que ia saber que a gente tava fazendo laboratório aqui? Lute... Não, isso aqui é outra coisa. Mas, mano, o que acontece? Até onde eu sei, ninguém sabia que a gente tava por aqui. Mas a parada é que, mano, como isso explodiu? Eu tô achando que foi, tipo, aquele Creeper zumbi, tá ligado? Que ele explode. Pode ter sido um dele aqui que explodiu e acabou destruindo tudo. Então, todos os zumbis que tinham que fugir, o nosso parasita foi a única coisa que ficou aqui. A não ser que os outros tenham morrido, tá ligado? Mas cadê o parasita? Desapareceu? O parasita desapareceu, velho. É, gente, vamos matar. Eu acho que eu vou matar ele pra não ter o risco. Ai, que susto. É, tem que matar ele. Eu não vou correr o risco dessa criatura aparecer aqui, tipo, do nada, evoluir e matar a gente. Mano, tá muito tenso a situação, mas aí que tá. O que acontece? Eu tô querendo levar vocês hoje pra um lugar aí, que eu não sei se vai ser um lugar muito adequado pra gente ir, tá ligado? Como assim? É porque, tipo, assim. O que acontece? Vocês estão ligados que o trem ou o metrô em Cidade Grande é uma coisa muito utilizada, certo? Ai, meu Deus, eu sou um barulho de bicho. Gente, tem bicho por aí. Calma, vamos indo então, Jaco. Meu Deus. Só tem que ver, gente, se eu não tenho bicho por aqui. Tá, faz o seguinte. Carrega as armas de vocês. Não me deixa nada sem carregar aí, que o negócio vai ser intenso, tá? Respondendo a pergunta de vocês, eu vou levar vocês aí pra um lugar que é chamado aí, né, carinhosamente, de metro. Né? Esse é o lugar que eu vou levar vocês. Sai, mano. Não vai ficar roubando o meu lugar? Vaza. Mas nesse metrô tem o que, Ico? Que tipo de coisa? Então, eu queria investigar, mano, pra ver o que tem de bom lá. A parada é que é o seguinte, deixa eu ver aonde que tá a linha do trem, né? Tem uma... aqui, ó. Tá aqui do lado. Pertinho daqui, mano. Só deixa eu ver aqui, ó. Vamos pra cá, ó. Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, lá, galera, deve ser um lugar terrível, tá? Pra quem não sabe, o metrô, tipo, é subterrâneo, é embaixo da terra e tal. Então, mano, isso possibilita com que os bichos apareçam com muito mais frequência. E aqueles zumbis mutantes meio que tomam em conta do espaço, entendeu? Então, lá vai ser meio tenebroso. Não vai dar pra ir de carro, amor? Vamos deixar o carro aqui, ó. Desce aí, sai do meu carro. Não vai dar pra ir de carro, não. Não tem uma estrada aqui. Não vai dar pra ir de carro. Aí, lagou. Meu Deus! Ferrou. Tá. Vamos tomar cuidado. Vem por aqui. Segue eu, segue eu, mano. A gente vai ter que passar por dentro da floresta. Porque, mano, não tem como entrar de carro no metrô, né, meus queridos? Vocês também são um pouco inteligentes. Vai saber. Ué, um metrô. Na verdade, dá, né? Vocês estão me seguindo ou vocês vão ficar reclamando aí atrás? Eu queria saber, assim. Não, estamos indo. Estamos me seguindo. Mas se no metrô, na pista de metrô, eu passo o metrô, acho que vai o carrozinho, né? Não passa o metrô, né, meu filho? O metrô nem funciona mais aqui nessa bagaça. Porque estamos só apocalipse zumbi. Eu não sei assim se você sabe, né? Então, eu queria falar pra vocês, assim, mano, que eu esqueci da minha água, assim... Eita, não tem nada aqui. Será que já passaram por aqui? Ô, estático, não vai me meter nas caras, não. Ó, lembrando, lembrando. Mano, olha isso. Aqui é a Atlanta, velho. É a Atlanta. É, o metrô passa por baixo de Atlanta. Exatamente. Pode ser que tenha muitos zumbis montantes lá. Sai daí, Nua. O que você tá fazendo, maluco? Come. Não vai assim que nem louco, não. Escuta, eu preciso de água, gente. Eu tô só com o potinho aqui. Alguém tem água aí? Vai, vai. Toma, eu tiro uma muda de planta aí, ó. É, planta aí que vai cair dinheiro daí. Vai, eu não tenho dinheiro. Aí, ó, tá vendo? Ainda bem que o nosso... Digo, você não tem dinheiro. Sempre tem o Arer aí. Eu não tenho, não. Eu não tenho dinheiro. Ah, tá. Só que eu tô bom que era pra lá, né? Ué? Não tenho mesmo dinheiro, não. Tá, vamos lá, então. Vem aqui comigo vocês. Vocês têm tocha? Apesar de que eu acho que aqui já tá iluminado, mano. Não, tá meio iluminado aí, só que é uma aliminação meio... Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Mano, vai ser tenebroso o negócio. Ó lá, ó lá. Já tem o Zumbi. Pera aí, fiquem aí. Não saia do lugar onde vocês estão, que vocês costumam fazer caca. Vocês fazem muita caca. Você tinha travado. Tá travando, assim. É, mas tá dando uns lags monstruosos, ó. Tem um Zumbi ali na frente. Vou tentar dar um tiro aí. Nossa Senhora! Não, como era um Zumbizinho normal? Ai, tem outro! Sai daí! Mano. Tá, tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar assim, imagina lá embaixo. Tá, mano. O problema aqui é aparecer aqueles Zumbis mutantes. Então, vamos evitar gastar bala aqui. Só deixa eu matar ele assim. Aí, matamos. Beleza. O metrô... Ó, tem um Creeper ali. Pera aí, pera aí. O Creeper eu vou ter que matar de longe, gente. O Creeper eu vou ter que matar. Aí, matei. Tá, só deixa eu carregar aqui minha arma. Tá, deixa eu ver. E aí? Chegamos em algum lugar. Tem alguma coisa aí no baú? Só um machado. É um pouco de coisa. É, aqui é o metrô e tal. Vamos subir aqui, ó. Depois a gente desce de volta. Mas, ó. Vamos subir aqui só pra dar uma olhada. Vamos andar junto, tá? Não andem separados que vai ser um problema isso daqui. Nossa, co... Tem o que aí? Olha, ele pegou. Tem uma espada bolada aí, mano. Olha aqui, ó. Para pra baixo. Tá, cuidado que tá lagando tudo. Gente, eu tô... Aqui, ó. Saí no meio da cidade. E tá infectado aqui, ó. Cuidado que aí é Atlanta. Cuidado, Atlanta. Mano, Atlanta, o problema é o seguinte. Os zumbis aparecem do nada. Vem, vem, vem. Vamos descer de volta. Eu quero investigar o metrô. É o quê, Nô? Deixa eu ver essa espada aqui que ela tem de bom. Ela é que é knockback 3. É bom pra espantar zumbi. É. É boa, é boa até. Dá pra usar, dá pra usar. Vem, vamos... Desce aqui comigo, desce aqui comigo. Tá, mano. Pior que tá muito lag, velho. Olha lá, olha lá. Já apareceu mais ali, ó. Olha lá. Os zumbis spawnam do nada aqui, mano. Atlanta é muito tenso. Vem pra cá. Vamos seguir esse caminho aqui. Só pra ver aonde que vai... Mas daí é onde a gente veio. Não foi, foi do outro lado. Não, não, não. É a continuação, eu acho. Tem uma curva ali na frente, gente. Relaxa, vem comigo. Eu sei o que eu tô fazendo. Vocês estão com o pai do Armagedon, né, gente? Parece que não aprende. Aí, pai do Armagedon. Aí vem um zumbi e mata ele. Vai ser tipo isso mesmo. Deixa eu ver. Ó, aqui parece que é outra estação, gente. Meu Deus do céu. Olha, eu tô achando estranho que não tá aparecendo aquele zumbi mutante. Alguma coisa tá errada. Ou não sei, mano. Ou simplesmente eles não spawnam aqui embaixo por algum motivo. Será que não é essa luz aqui que impede eles de spawnar? Pode ser. É porque é bem iluminado, apesar de tudo, né? Não tá escuro. Mais ou menos. Vamos dar uma olhada aqui nesses baús pra ver o que tem de bom aqui. Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Olha aí, nozinho, olha aí. Tá, vou subir aqui. Só pra ver se tem alguma coisa por aqui por cima. Aparentemente nada aqui também. O que foi? Ó, já tá de noite aqui, ó. Nossa, gente. Eita. Tem uma ovelha ali. Será que a ovelha é zumbi? Aí, cuidado, Nohan. Não, não, não. Ela tá normal. Ela tá normal, co. Tá. Mano, por algum motivo não tá spawnando os zumbis mutantes aqui. Aí, aí, zumbizinho, zumbizinho. Zumbizinho, zumbizinho. Bora, bora, bora. Desce, 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 desce. Meu Deus. Ele tá seguindo vocês. Vem, vem. Ó. Tá, vamos lá. Segue aqui comigo. Segue aqui. Não, é pro outro lado. É pra cá. Mas ali parece que é subida, Cole. É, mas vamos ver onde é que sai. De repente sai em algum lugar da hora aí. Vamos lá. Porque eu não lembro, gente. Eu nunca passei por aqui no mapa. Foi uma parte inexplorada até então. Eu acho interessante a gente explorar por aqui. Vamos ver. Mano, tem uma subida gigantesca. Onde será que a gente vai sair aqui? Oxe. Vamos sair lá no centro da cidade. Eu acho que a gente vai sair pra fora da cidade. Será? Eu acho que vai sair pra fora. É, porque eu acho que ela continua, né? A trilha. É. O trilho, né? Se eu quis dizer a trilha. É fora mesmo. Da trilha do trem. Tá aí, aqui. Mano, olha lá. Foi pra fora da cidade. Não encontrei nada de bom nesse metrô. Eu pensei que tinha mais coisa pra assistir. Mas será que não tem mais nenhuma entrada mais pra frente? Algo do tipo? Não sei, mano. Eu sei, galera, que tinha um lugar que tinha um parque de diversões. Não sei exatamente onde que é. Cuidado, 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 cuidado aqui na frente. Relaxa, relaxa, relaxa. Deixa eu vir aqui. Mesa de aranha! Aonde? Meu Deus! Ai! Ferrou! Ferrou! Laguei, 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 laguei! Corre, 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 corre! Calma, calma. Ela foi, ela foi, ela foi pra lá. Ô, Static, mano. Você me deu um medo agora pra ser um cagaço, velho. Mas é claro, eu não sei como não, pô. Nossa! Pera aí, deixa eu matar ela ali. Deixa eu matar ela. Deixa eu ver. Cadê ela, desgramada? Mano, cadê ela, velho? Calma, vou chamar a atenção dela pra dar um tiro. Ela é ruim de morrer? Não, 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 não. Chama a atenção dela não, pelo amor de Deus. Mano, ela joga teio. O pior é isso, é que ela aprende. Olha lá, Static. Cuidado, Static, ela tá por aí, mano. Ela sumiu, ela sumiu, ela sumiu. Tá, vamos voltar pra lá. Mano, pelo amor de Deus. Ô, aqui, nessa parte de baixo, aparentemente é mais seguro pelo fato de ser bem iluminado. Nô, para de atirar que você vai chamar a atenção, menino. Ela subiu no... Quando ele foi entrar aqui, ele deu a meia volta, pô. Aí subiu de novo. Ele não entrou. É, tipo, aqui, gente, é bem iluminado. Então, tipo, é muito difícil spawnar aqueles zumbis mutantes. Que os zumbis mutantes são meio que zumbis da noite, entendeu? Eles spawnam mais de noite. Esses aqui, tipo, esses mortos, viva e tal, eles aparecem em qualquer lugar, né? Só que os zumbis mortos, viva, aqueles bichão estranho mesmo, eles, tipo, só aparecem quando tá de noite, tipo, lugar que não tem iluminação, tá ligado? Então é mais tranquilo. Nô, tá tomando dano aí? Não, é eu, é eu. Fome. Tá, vamos ir voltando. Come aí alguma coisa, mano. Pelo amor de Deus. Olha, eu queria falar que eu tinha mais expectativas pra isso daqui, né? Fiquei bem desapontado, porque eu pensei que teriam mais coisas, né? Mas seria bom se tivesse bem mais coisa aqui, alguns itens, seria top. É, seria marra, tá ligado? Seria maravilhoso. Mas, infelizmente, não tem nada, né? O bom, gente, é que isso aqui, isso aqui mostra que a gente consegue entrar em Atlanta sem muitos problemas, né? E dá pra gente andar por aqui por baixo, se caso a série fosse continuar, né? Mas, infelizmente, esse aqui é o penúltimo episódio. Amanhã será o último episódio da série que a gente vai tentar fazer algo especial aí pra vocês, tá bom? E, mano, quem tá aí, gosta muito da série e tal, não fiquem tristes, meus queridos, né? Tem uma série nova vindo por aí, né? Não, vai ser em conjunto e tal. Eu sei que vocês gostam de ser em conjunto e tal, mas nem sempre dá pra fazer. Nossa, tem mais água aí? O Noé é o cara da água. Eu vou chamar você de a fonte. A fonte. O Noé vai ser a fonte. A fonte da velhitude. Da velhitude, da juventude. Então, o que acontece, mano? Eu tô planejando uma série nova pra vocês. Provavelmente essa série vai sair no sábado, ok? Então, fiquem tranquilos, mano. Vou tentar fazer o máximo pra sair a série. Se costa o baile aí daquele jeito, né? Mas a Armagedon está chegando aqui ao seu fim, né, meus queridos? Não tem mais muito o que fazer aqui no Apocalipse. A gente atola gastar recursos, tentar sobreviver de alguma forma. Mas, mano, foi da hora. Eu sei que essa série aqui foi muito inspiradora pra muita gente, né? A gente fez aqui a Armagedon, fez zica no baile. O que que é, Nua? Falando... Então, gente, foi uma série muito boa, mano. E eu vi aí que deu um reboliço, um negócio louco, entendeu? Que eu percebi aí que a galera, tipo, gostou, né? A galera, todo mundo quis fazer zumbi e tal. Então, a gente percebe aí que foi... Ai! Cuidado, Kiko. O bicho, o bicho, o bicho. Ah! Atira! Faz alguma coisa, Nua! Oxe, mas eu vou te matar ou... Tem mais aqui, tem mais aqui, eu vou morrer. Mano! Mano, que sufoco, meu irmão! Cadê nossos carros agora? Tá ali na frente, burro. Vem aqui. Vem na frente aonde? Ai, 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 ai! Mano... Tô, sério, vou ouvir, né? Ai, ai! O que que tem aí, Kiko? Você tá gritando? Tô correndo só, meu filho. Tá cheio de zumbi aqui, ferrou. Ai, meu Deus, pensei que era o zumbi. Era o Static. Aí, Static! Comparou você com o zumbi. Olha, eu não queria falar, mas eu não deixava. Ô, mano! O Nua é muito folgado, mano. Entra no carro da gente. Nossa, pior que aqui do ladinho, né? Você quer cavar, Kiko? Oxe! Ai! Ai, ela... Volta, Static. Não consigo voltar, velho. O que que tá te correndo? Mano, essa aranha não dá, velho. Essa aranha é mutante, a bicha é braba. Vou morrer de fome. Caramba, Static. Ai, meu Deus, Nua. O verme. Ai, eu tô indo pra Atlanta, ferrou. Ai, tomei mutante! Mano, ferrou. Vou morrer! Nua, entra dentro do Starbucks. Corre, corre, corre. Entra no Starbucks! Corre! Eu tô infectado. Ai, ai. A porta não quer abrir, Nua. Ferrou. É o leio do servidor, esse teste. Começa a lagar na hora. Tá, Static. Vem pro Starbucks aqui. Eu tô com a minha... Não, não. Aqui tá suave. Aqui tá suave. Porra! Jesus, os velhos do cabelo em pé. Foi aqui que o Kevin estourou o seu carro. Foi aqui que ele... Filho da mãe, ele não pagou o meu carro. Você acredita? A série vai acabar... Deixa o Kevin, que ele paga. O Kevin me paga. Na próxima série eu não vou ter pena dele nem piedade. Olha só, meus queridos. Mano, a gente... Todo mundo combinado de morar lá no acampamento. Mas, infelizmente, o acampamento é um lugar que está infestado de zumbi também, né, mano? Aparece. Dá de noite assim, não sei porquê. Começa a brotar zumbi. Eu acho que nenhum lugar aqui é seguro, né? Então a gente meio que fez todo o processo pra tentar sobreviver aqui no Armageddon. Foi insano, foi incrível, né? E, infelizmente, amanhã hoje é um episódio que vai ser um episódio especial, tá bom? Então vai todo mundo se reunir pra ir pra uma zona proibida aqui, tá? Que, tipo, tem muito zumbi. Tem muito zumbi. Tem todo tipo de zumbi que vocês imaginarem, entendeu? Se vocês não viram algum zumbi na série, é lá que vocês vão ver. Então se prepara, porque o negócio vai ser insano, tá ok? Tá ok? Vai ser insano o negócio. Então, se preparem, meus queridos, porque o último episódio vai chegar amanhã, tá? E aí a gente vai ver aí as possibilidades de fazer tudo que a gente precisa e necessita. Deixa eu beber água aqui, que o negócio tá tenso aqui, né? E aí a gente vai finalizar a série em alto estilo. Tem uma bruxa rindo aqui, uma desgramada aqui, Odor. Tá rindo da sua cara? É, deve tá rindo da nossa cara mesmo. Malerita mafiosa. E é isso, meus queridos. Então, queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. E eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Pra quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho, que é muito importante. E não esqueçam de amanhã passar aqui pra ver o último episódio da Armageddon, né? A gente vai finalizar com chave de ouro. Vai assim, mano. Tem que lidar com um monte de bicho, muito zumbi, junto ao mesmo tempo, tá? A gente vai usar as melhores armas que a gente tem pra conseguir derrotar um monte de zumbi. Então vai ser especial final de Armageddon. Amanhã aqui, não percam, às meio-dia e 15, fechou? Mas é isso. Boba Tumba, faraó do Armageddon, voltará pra Tumba. Valeu, falou e eu fui! Vou pra t funding! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí